E aí, galerinha! Acabei de chegar em Isla Negra. A gente hoje vai fazer um passeio com o pessoal da Souzas Tour para conhecer a Casa Museu do Poeta Pablo Neruda, conhecer uma das maiores piscinas do mundo e depois ir para uma vinícola. Então já cola o olho nesse vídeo e vem comigo nesse passeio! Aqui é a Casa Museu do Poeta Pablo Neruda. A gente está ali na fila para entrar, mas antes eu quero mostrar para vocês essa vista que é simplesmente incrível. Nós pegamos um dia bonito aqui hoje com sol. Olha que coisa mais linda que é isso aqui, gente! Olha esse mar! Diferente do Brasil, vocês podem perceber que tem muitas pedras. Essa é uma parte do mar que não é apta para banho. Inclusive tem uma plaquinha ali avisando isso. Mas essa vista é incrível. E aqui é a Casa Museu do Poeta Pablo Neruda que a gente vai entrar agora para conhecer. A gente já está aqui na entrada da Casa Museu do Poeta Pablo Neruda. Porém, lá dentro a gente não pode gravar. Né, Cris? Não podemos gravar adentro? Não pode, não. Não pode. Mas a gente recebe aqui esse áudio guia que vai guiando a gente para conhecer todos os espaços lá da casa. E daqui para frente, a gente já não pode gravar mais. Lá dentro da casa também eu não posso gravar. Mas eu vou mostrar a parte de lá. Essa é a parte da frente aqui do museu. Então, para mim, essa é a Casa Museu mais bonita de Isla Negra. A mais bonita. Sem contar essa vista também daqui que é incrível. Essa aqui é a área externa onde está permitido gravar. Então, vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. E hoje, realmente, eu estou encantada com essa vista, com esse céu azul. Pegamos um dia incrível aqui. Nós estamos no mês de abril, outono, que já é friozinho. E a gente deu essa sorte de pegar esse dia maravilhoso aqui. E essa é uma casa com muitas peças interessantes. O poeta Pablo Neruda viajava muito. Então, ele conseguiu juntar muitas peças dessas viagens dele pelo mundo para fazer esse museu. No Chile, são três casas-museus do poeta Pablo Neruda. Primeiro, a que está em Santiago, que é a La Tiascona. Depois, a que está em Valparaíso, que é a La Sebastiana. E essa aqui, que é a de Isla Negra, que eu já falei, vou falar de novo, que para mim é uma das mais bonitas, porque tem essa vista incrível aqui para o mar. Olha que coisa mais linda. E outra curiosidade é que o corpo do Pablo Neruda está aqui. Dele e da mulher dele. Aqui tem uma placa visando, olha. A Matilde, de 1912 a mil... Ai, não dá para ver, né? De 1985. E do lado de lá, o Pablo Neruda. E Isla Negra está a mais ou menos uma hora e vinte de Santiago. É mais ou menos a mesma distância para você ir para Valparaíso e Vendelmar. E eu acho que essa é uma boa opção para quem não quer ir para Valparaíso e Vendelmar, mas quer conhecer o Oceano Pacífico. Que agora a gente pode sair aqui da casa, dar uma voltinha, que tem uma feirinha aqui na parte de fora, e chegar lá no mar. Inclusive, já tem um pessoal lá. Eu vou lá para mostrar para vocês, aproveitar que não está frio hoje. Então, essa é uma outra opção de passeio para quem não quer fazer Valparaíso e Vendelmar. mas quer conhecer o Oceano Pacífico. Ainda tem a vantagem de conhecer a Casa Museu, entrar, né? Porque o passeio para Valparaíso e Vendelmar não entra dentro da Casa Museu lá Sebastiana. Chegamos aqui na praia, então. E o mar hoje está bem agitado. Poucas pessoas por aqui. Por quê, gente? Essa parte do mar está escrita ali, olha. Não nadar, praia peligrosa. E outra plaquinha ali também. Não apta para o banho. É uma praia com muitas pedras, como vocês podem ver. E o mar, bastante agitado hoje. Inclusive, tem água chegando por aqui, olha. Olha, mas que está bonito, está. Fala sério. Olha que lindo. Azul, azul. E aqui a gente acabou de chegar no condomínio San Alfonso del Mar, onde está uma das maiores piscinas do mundo, que eu vou mostrar para vocês agora e contar algumas curiosidades desse lugar. Uma das primeiras curiosidades desse lugar é que aqui é um condomínio fechado. Ou seja, eu consigo alugar um Airbnb aqui para vir passar um final de semana. Como é um condomínio fechado, a gente só tem acesso porque a gente fez reserva no restaurante. No caso, a Souza's Tour fez reserva aqui no restaurante para a gente poder almoçar por aqui. Uma segunda curiosidade. Vamos falar da piscina, mas antes eu vou mostrar a piscina para vocês. Já estamos aqui pertinho da piscina. Uma outra curiosidade que é proibido tomar banho nessa piscina. Proibido banhar sem la laguna. Então, isso é realmente muito curioso para nós brasileiros. Porque essa piscina, ela é dedicada à prática de esportes, caiaque, outro tipo de esporte aqui. Mas nas laterais, tem essas piscinas menores aqui. Essas sim, são permitidas entrar para nadar. E olha o tamanho dessa piscina, gente. Essa piscina tem um quilômetro de extensão. Dá para acreditar? E três metros de profundidade. O fotógrafo vai fazer uma foto minha agora. Bem bonita, né? E nesse passeio, a gente almoça nesse restaurante aqui que chama El Grand Pes. com essa vista incrível aqui para a piscina. E aqui tem opções de frutos do mar, tem opções de carne, de massas. Essa aqui é a área externa do restaurante. Mas está um vento frio, gente. O bom é sentar lá dentro mesmo. Mas olha a vista. É ou não é linda essa vista? E aqui no nosso almoço chegou essa empanada de queijo. Tem também um pisco sour. Pãozinho, gente, que sempre tem nas entradinhas aqui quando você pede comida. Sempre vai chegar um pãozinho e um molho aqui. Bom, a maionese. Esse aqui é o pebre, que é tomate, cebola, cilantro. E uma outra curiosidade. Aqui dessa piscina, gente, vocês não vão acreditar, que essa é uma piscina de água salgada. Isso mesmo. Essa água que está aqui é a água do mar. Essa piscina, ela é cheia através de um esquema, um sistema de sucção que traz a água do mar para encher essa piscina aqui. Então é comum a gente ver o pessoal fazendo caiaque aqui. Tem até alguns caiaques por ali. Geralmente, quem mora aqui ou quem vem de final de semana tem os caiaques para poder passear aqui nessa piscina gigantesca. E eu já falei com vocês também que não pode nadar nessa piscina. A única que pode nadar é essas que estão assim, nas laterais. Olha que interessante. E aqui, quem quiser alugar um apartamento para passar um final de semana, um Airbnb, olha aí. Estou vendo até a placa de aluga-se, vende-se, porque é um condomínio fechado na cidade de Algarrobo que fica mais ou menos uma hora de Santiago. E olha esse céu azul, essa piscina azul, que coisa mais linda. Eu esqueci de mostrar o prato, mas lembrei de mostrar a sobremesa. Aqui a gente escolheu um menu, que é a entradinha, o prato principal, a sobremesa, que eu perdi essa tortinha aqui de framboesa, mas o prato, eu comi um peixe que estava bem gostosinho. E agora a gente vai voltar aqui para a van, porque nós vamos para a terceira parada do dia, que é vinícola Bodegas Re, que é uma vinícola que eu adoro, uma vinícola pequena. Nós chegamos, estava gostoso, mas agora, gente, está um vento, olha aqui, gelador. E aí, vamos lá agora tomar vinho. Então, esse passeio começou recapitulando em Isla Negra com a visita da casa do poeta Pablo Neruda. Viemos aqui, almoçamos por aqui na maior piscina e agora a gente vai para a vinícola Bodegas Re. E chegamos na nossa terceira parada do dia, que é a vinícola Bodegas Re. Bodegas Re fica no Vale de Casa Blanca. É uma vinícola pequenininha, uma vinícola que eu adoro. Os vinhos são maravilhosos. Então, oportunidade também de conhecer uma vinícola mais fora desse roteiro turistão. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente aqui vai fazer um tour degustação e o bacana é que aqui tem um empório que vende, além dos vinhos, é claro, vende produtos artesanais aqui da região, tem licor, tem azeite. Então, é um passeio super bacana por isso. aqui já tem uma plaquinha de boas-vindas. Aí estão, olha, os guias da Souza Store, Juan, você vier, vai fazer um passeio com ele e o Cris também. Está acompanhando a gente nesse passeio hoje. E aqui é o empório que eu falei com vocês da Bodegas Re, que tem, gente, vários artesanatos bem bacanas. Ai, eu tenho uma tábua dessa, ó, mas eu comprei numa outra vinícola aqui perto. Mas eu tenho uma tábua dessa e uso muito. Chapéus e também os vinhos que eu adoro, licores também. E aqui você pode vir, fazer o tour ou somente degustar, sentar aqui, pedir um menu, uma degustação. e aqui na Bodegas Re primeiro a gente vai conhecer a área deles aqui onde que eles fazem os licores. Gente, um cheirinho maravilhoso, ó. Olha que interessante que é. Isso aqui não é coisa que você encontra em qualquer vinícola. Olha que lindo os vidros de licores. Então, ele faz a explicação aqui sobre os licores produzidos aqui na Bodegas Re. E ele já tá aqui servindo um licor de cereja que é o que a gente vai provar aqui. Antes de provar o vinho então, a gente vai degustar um licor que fica oito anos macerando aqui pra ficar pronto. Eu quero, ele me dá, ó, ó, ele me dá. Obrigada. O Cris não quis me dar. Tô aqui provando então o licor. Ele tá explicando que tem 25%, 25% de álcool. É bom, mas é muito forte, tem que ir devagar, gente. E uma curiosidade que eu vou contar pra vocês, tá vendo que tem isso aqui, ó, de fora a fora, porque, gente, Chile é um país sísmico que tem terremoto, então eles sempre colocam isso aqui como uma forma de segurança. Se começar a tremer, isso segura para os vidros não caírem, olha, é tipo um cabo de aço, tá vendo? E tem em todos os lugares pra evitar de cair caso tenha um terremoto por aqui. e aqui esse outro lugar é onde eles fazem o vinagre balsâmico. Então, ele deixa aberto ali pra gente poder sentir os aromas, ó. e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? O Guia está explicando que a ideia desse empório aqui é fazer uma economia circular. O que acontece? São os pequenos produtores aqui da região que traz os produtos deles para vender aqui. Então o pequeno artesão, o pequeno produtor de geleia, o pequeno produtor de chapéus, de tudo, traz e coloca para vender aqui no empório da Bodegas Rê. E agora a gente vai entrar aqui na bodega da Bodegas Rê para conhecer o processo de produção do vinho. A gente já está aqui com a tacinha na mão que a gente vai agora degustar os vinhos. Eu já conheço essa vinícola, já entrei aqui várias vezes e acho realmente uma vinícola incrível. Os vinhos também são maravilhosos. E olha que lindo, gente, um jantar aqui nesse lugar. Ele deixou a gente experimentar o vinho direto aqui, ó. Está produzindo ainda e a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso, na lógica, é só um... Gente, por que eu amo a Bodegas Rê? Porque a produção do vinho é totalmente natural. O Gui explicou para a gente, aqui tem um vinho que está sendo feito. Foi o vinho que a gente enfiou a mão e estamos aqui provando um vinho que não está pronto ainda, que é agora da colheita 2024 e é um vinho totalmente natural. E ele está contando que o dono, que é o senhor Pablo Morandé, às vezes vem aqui e com esse material aqui, ó. Com isso aqui, ele usa para poder amassar as uvas. E ele falou que esse vinho costuma ficar ali uns cinco meses, para o processo de produção, para sair daqui, ir para as barricas e ficar lá mais uns dois anos para poder ficar pronto. É um vinho 100% natural, sem aditivo químico nenhum. E aqui vocês podem ver o pedacinho da uva e o vinho que está formando aqui, ó. Muito bacana, sem contar que o Gui é um amor de pessoa, explica tudo de uma forma muito didática e muito fácil de entender, sem decoreba, sem nada, uma vinícola pequena e que vale a pena a visita. A gente está provando aqui agora, ó, um vinho direto aqui da ânfora. E que uva é essa? Isto é o... o nome da uva é Redoble, porque é uma dúvida barreira. Ah, uma mistura. Suco de beterraba? De beterraba mesmo, né? Parece. É. E está doce ainda, gente. Tem dois dias só de fermentação, essa uva aqui. Ah, eu gostei. Ó, gente, estou aqui com essa galera, todo mundo da Souza's Tour. Vamos começar uma degustação agora. E aí, gente, todo mundo animado para provar os vinhos, Bodega Redo? Mais vinhos, né? E olha que linda essa mesa, maravilhosa, dentro da bodega. E já falei com vocês que essa vinícola é especial e vale muito a pena conhecer. Ó, esse vinho a gente degustou e foi o escolhido por todos, que é o Carinhã. Custa 20 mil pesos. Vale super a pena comprar. E é. O que a gente degustou lá era 2015. Ah, esse também, gente. Olha aqui, 2015. É um vinho que vale muito a pena comprar para levar para o Brasil. Aí tem uns outros, esse aqui, o Carinhã, de 15 mil. Por aqui, a gente tem o Redoble, de 15 mil pesos. Essa é uma vinícola que vale a pena você comprar aqui. Esse vinho é um especial, saiu agora, lançamento, saiu ontem. E ele, olha aqui. Boteia 461 de 850. São só 850 garrafas. Essa é 461, essa é 502, 626. São vinhos muito exclusivos. Tem o Pinotel de 10 mil pesos. Recuerdo também de 10 mil pesos. E agora é só você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, se não está inscrito. Porque eu sou Rosa Guimarães e estou aqui para te mostrar o melhor do Chile. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.